Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. O bom pastor deu livremente a vida por nós e manifesta sua ternura a todos os que se deixam conduzir por ele. Reunidos para celebrar, buscamos nosso refúgio em Deus, que é bom e misericordioso e nos conduz por caminhos seguros. Rezemos pelas vocações presbiterais e religiosas e por todas as que se dispõem a estar a serviço do Reino. Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse Chefes do povo e anciãos, Hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor Salmo 117 A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus. Eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus. Eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Primeira carta de São João Caríssimos Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. De sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos Desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a vida por suas ovelhas O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge E o lobo as ataca e dispersa Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai Eu dou minha vida pelas ovelhas Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil Também a elas devo conduzir Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor É por isso que o Pai me ama Porque dou a minha vida Para depois recebê-la novamente Ninguém tira a minha vida Eu a dou por mim mesmo Tenho o poder de entregá-la E tenho o poder de recebê-la novamente Esta é a ordem que recebi do meu Pai Palavra da Salvação O Evangelho propõe o tema central da liturgia O bom pastor Na primeira parte da alegoria Jesus é comparado com a porta do redil Pela qual as ovelhas entram Na segunda parte, lida neste domingo Jesus é o próprio pastor em oposição aos mercenários O evangelista apresenta Jesus como um pastor valoroso De digno, belo, excelente e portanto bom A tradução comumente empregada como bom Ao contrário, os interesseiros que cuidam apenas por dinheiro em troca Não são capazes de dar a vida pelas ovelhas Pois só querem o salário da jornada de trabalho Jesus não cuida em vista de uma remuneração As ovelhas pertencem ao Pai e a Ele Ele age como proprietário Que nada é sem suas ovelhas A linguagem do evangelista não se limita à comparação Entre o dono do redil e o empregado Mais do que um dono do redil Jesus conhece as ovelhas e vice-versa Conhecimento entendido não como operação intelectual Mas como experiência de uma presença Que desabrocha em amor Assim, Jesus conhece suas ovelhas Da mesma forma como conhece o Pai E o Pai o conhece Por isso, é capaz de dar a vida Porque ama Contudo, Jesus não possui apenas as ovelhas do seu redil Ele tem algumas ovelhas dispersas De Israel ou fora dele Para reconduzir A fim de que haja um só rebanho Com um só pastor Quem se dispõe a ouvir a voz do pastor Fará parte desse rebanho único Querido por Jesus De fato, no início da comunidade cristã Muitos cristãos eram oriundos de ambiente pagão Importava dar ouvidos para seguir os passos do pastor Por fim, no trecho do evangelho Jesus fala do dom de sua vida Ofertada por amor O gesto é motivado pelo amor do Pai Ele ama Jesus Que busca corresponder a esse amor Amando e oferecendo a si mesmo Ninguém tira a vida de Jesus Ele a oferta livremente Até a morte de cruz E a acolhe de volta Na ressurreição Isso sintetiza A missão que Jesus Recebeu do Pai Oremos Ó Jesus, bom pastor Somos gratos a ti Porque nos tratas como as ovelhas do teu rebanho E arriscas tua vida por nós Somos gratos a ti Principalmente porque entregas ao Pai Tua vida Para que tenhamos vida em abundância Gratidão a ti para sempre, Senhor Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus Tchau 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 Tchau